Pega a senha Quando ecoou, o cardeal do samba chegou Trago na meia inspiração e sambar no pé Meu coração imperial e longo de fé Viveu na ruazinho da sua tradição Pro nosso povo estender as mãos E ter direito de cantar Hoje vivo livre a sonhar Com os pés no chão Entre amarelo, azul e branco Sou o baluarte da emoção Contando a história pra descer o carlão Bate surdo, papo inteiro Meu tamborim tem que zumbar no terreno A história começou assim Gira, gira a noite inteira Meu mestre está lá e porta a bandeira Repete, repete Meu tamborim tem que zumbar no terreno A história começou assim Gira, gira a noite inteira Meu mestre está lá e porta a bandeira E assim, vamos em busca do nosso ideal Minha baiana é trissensacional Cê tem noção dessa moral Olha, é o meu samba na avenida Traz o terreiro do caqui a alegria Sou eu a sua filial, a bateria O rolo compressou É tiro certo, é senão final Peruche é, não leve a mal A grande campeã do carnaval Respeita a minha, a minha devoção Respeita a minha, o meu pavilhão Eu já te disse que eu sou imperial Perucheando, levantando seu astral Meu cantor, meu cantor Recuou, o cardeal do samba chegou Trago na meia, inspiração e sambar no pé Meu coração imperial e longo de pé Meu cantor, recuou O cardeal do samba chegou Trago na meia, inspiração e sambar no pé Meu coração imperial e longo de pé Olha, eu parei que viveu Viveu na rua azul da sua tradição Alô, presidente! Pro nosso povo estender as mãos Faz um fixe E tem o direito de cantar E no caminho eu te explico Hoje vivo livre a sonhar Com os pés no chão Feito amarelo, azul e branco Eu sou, eu sou! Sou o baluarte da emoção Voltando a história atrás de seu cabrão Bate surdo, batuqueiro Meu tamborim Tem que zumbar no terreno A história começou assim Gira, gira Gira, gira a noite inteira Meu mestre estala e porta a bandeira Bate a mão no couro, batuqueiro Meu tamborim Tem que zumbar no terreno A história começou assim Gira, gira a noite inteira Meu mestre estala e porta a bandeira E assim, vamos em busca do nosso ideal Minha baiana é que sensacional Cê tem noção dessa moral? Alô, Fábio Imperial da Vila Peixá É o meu samba na avenida É amor, é amor, hein? Traz o terreiro do caquia E vai, e vai! Sou eu a sua filial, a bateria Pete o pé na força É gesto fenomenal Peruchiano Não leve a mal A grande campeã do carnaval Respeita A minha devoção Respeita aí O meu pavilhão Respeita aí Que eu sou Que eu sou imperial Peruchiano levantando seu astral Meu cantor Meu cantor Meu cantor E voou O cardeal Do samba Chegou Tango na meia Inspiração Em samba No pé Meu coração imperial E longo de pé Meu cantor E voou O cardeal Do samba Chegou Tango na meia Inspiração Em samba No pé Meu coração imperial E longo de pé Alô meu diretor musical Tá do jeito que a gente gosta É assim Quando o repica dos tamborins É malandro Se liga aí Tá encerrado esse som de descarrego Fui